Como é que é meus putos do ar, são já para mais um vídeo aqui do tema do Corsa GSI. Pois bem, vocês têm acompanhado o carro desde o seu achado no armazém abandonado, a levar para o Rosa, tentar pôr a trabalhar, diagnosticar tudo, a primeira limpeza, etc. Temos de documentar tudo, vídeo a vídeo, etapa a etapa. E agora que eu já reuni aqui um materialzinho para o Corsa GSI, eu vou fazer assim, sempre que reunir aqui um pack de material, passo aqui um vídeo a mostrar o que comprei, o que me foi oferecido, quanto é que custou, para termos mais uma vez tudo documentado o progresso do Corsa GSI, como eu tenho feito agora recentemente no .gt, fizemos no SACS, etc. E agora estamos a fazer o processo do Corsa GSI e vamos mostrar etapa a etapa. Então o que é que eu já consegui arranjar? Lembrando, todo este material eu já fiz post no Instagram, já fiz post na página de Facebook, a agradecer às pessoas na devida data, porque muitas delas foram oferta. Por exemplo, farolzinho de nuveiro, original GM, não sei se vocês conseguem ver aqui, original GM, está usado, é velho, sim, vocês podem dizer, é e tal, eu lhe meti as de novo, mas assim é original, é usado e vai ficar igual ao outro. Se eu metesse este novo, ficava com o novo e o da direita velho. Assim, dou-lhe aqui uma limpezazinha e tal, e vai ficar já com um farol de nuveiro. O mesmo com o macaco, o meu carro não tinha macaco, agora já tem original GM, ok? Também podia ter ido daquelas lojas, vendem universais, podia, mas assim, está fugindo, mas é original, eu quero tentar pôr este de Corsa, como é sempre o meu estilo, que é tipo o mais original possível, só aquele abaixamentozinho, aquele toquezinho suave, coisa, e depois a jardazinha da época, a gente gosta mais é da jardazinha. Pois bem, este material foi todo oferecido por um seguidor, que viu o Corsa e disse, é pá, pô, que me preocupes que eu tenho lá isso, eu mando isso, e aqui está, materialzinho original. Depois, tenho aqui já, vocês viram também no vídeo, que eu tinha o fold das mudanças, todo dado de cabo, todo estragado, e já tenho aqui também um fold das mudanças, também oferecido por um subscritor, mas eu acho que este é do Corsa C. De qualquer forma, é compatível com o Corsa B. Ainda não experimentei, ainda não experimentei, mas mesmo que este encaixe não dê, eu devo conseguir sacar daqui o pano, e colocar o pano novo, com a manetezinha nova, e vamos ficar com este pack, também resolvido, e isto também foi oferecido por um subscritor. Muito obrigado, mas eu agradeci na devida altura. Depois, se vocês se lembram, isto é uma coisa simples, mas vai fazer muita falta, aqui o encaixe da pala do passageiro, o meu estava a partir, tanto que a pala está assim toda penderada, também já tenho aqui o encaixe da pala. Agora, uma coisa muito rara, e muito importante, olha aí, os símbolos GSI usados, como vocês estão a ver, são usados, velhinhos, mas são originais, este até eu já lhe meti aqui a fita dupla face, está prontinho a colar, falta-me pôr neste, mas já temos aqui os símbolos GSI 16 válvulas, o da frente e o de trás, ou o contrário, que pá, vai dar logo aquele look fantástico, porque um Opel GSI sem os símbolos GSI, até parece coisa. E depois, outro seguidor enviou-me aqui este, que basicamente é o original, mas partido, sem o 16 válvulas. Se eu conseguir arranjar outra pecinha destas, eu vou preferir colocar estes na lateral, do que os que lá estão, que já pertencem ao Corsa C, e inicialmente saíram nas últimas séries do Corsa B, GSI, que é o meu caso, mas já são mais vistos no Corsa C. Mas eu gosto mais deste símbolo, acho mais da época, é mais bonito, é mais Corsa B. Eu tenho aqui um destes, se eu achar outro, calhar ponho este na porta, em vez dos do Corsa C. Agora, deixem-me chegar isto para este lado, para que vocês possam ver uma coisa que eu mandei vir, da Max Speeding Road. Pois bem, vocês estão a ver aqui, duas caixas, isto são duas caixas, com dois catalisadores. Deixem-me só abrir aqui. Não vale a pena abrir as duas, porque aquela caixa é exatamente igual. E o que é que é isto? Perguntam vocês, meus amigos. Não tem aqui mais nada, não? Nem um autoconantezinho de oferta, nem nada? Ah, forretas, desta vez não estou só autoconantes. São dois catalisadores, olha aqui, vocês conseguem ver? Olha aqui, catalisadores universais. Se vocês viram no .gt, nós colocamos um catalisador destes, para guardar o original. O mesmo eu vou fazer no Opel Corsa, para já, porque material original é bastante raro. Se aquele se estragar, a gente andar a dar a rote, não que vou conseguir arranjar outro a preço. E depois, se vocês viram o vídeo, da gente a sacar o motor fora, viram que ele estava cheio de óleo. Portanto, eu nem sei se o catalisador está bom. Para me precaver, eu apanhei esta promoção da Max Biddingrots, que a gente manda vir dois catalisadores de 63, ou seja, 2.5, 63 milímetros, por 99 libras. Fazendo, não sei quanto é que está a moeda agora, mas vá lá, 100 euros, 2, está a 50 euros a cada um. Vocês podem fazer assim. Mandam vir com um amigo, a Mielas, e ficam com um catalisador para cada um. Isto é, basicamente, é cortar, soldar, lá na linha original, e ficamos com um catalisador universal, teoricamente de alto fluxo, mas como eu já mencionei no GT. Se a gente fizer uma coisa aqui dentro, ele fica com o catalisador na mesma, e aí é que fica mesmo de alto fluxo. Estão-me a fazer entender? Ou não? Eu acho que estão-me a fazer entender. Mas, pronto, está aqui. Estes dois catalisadores foram 99 libras. Vocês podem, ou melhor, estão anunciados 99 libras. Vocês ainda podem usar o código de desconto que eu tenho na MaxBinigrods. Está na descrição. E eles vendem à unidade, e vendem este pack que fica bastante mais económico. Vem logo dois. Quer dizer, se o vosso carro tiver dois catalisadores, mandam vir logo dois. Se tiverem um amigo para mandar vir convosco, fica um para cada um. Ou se quiserem mandar vir estes... Olha, aqui é outra dica do tio Yuri. Se quiserem mandar vir estes dois, podem pôr este a fazer de catalisador. E põem outro a fazer de panela do meio. Está lá? Se está lá, está lá. Bem, malta, na descrição eu vou deixar o link deste produto, que foi o único produto que veio no vinho. O restante era material usado, enviado por subscritores. E pronto, o Corsa está a andar. O Corsa está a andar. Sempre que eu tiver aqui mais novidades, mais material, trago aqui em modo de unboxing, para que vocês vejam como é que está o Corsa, como é que estão os custos do Corsa, e como é que está a correr tudo. Vai para a Cita, mas ele vai andar. Escreve aí. Bem, fiquem bem. Na descrição vai estar todas as minhas redes sociais, os meus links, os meus contactos, tudo o que precisas de saber. Está na descrição. Um grande abraço e um grande abraço, meu puto.